Olá, Piggies! Gente, então, vamos fazer uma trilha? Vamos? Não, Piggie. Vamos? Agora a gente vai fazer uma trilha da Pedra da Urca. Vem com nós! Olá, Piggies! Sejam bem-vindos, família, mais uma vez para esse canal. Gente, então, a gente tá lá na Urca. Pra quem não viu, tem o vídeo da Mureta na Urca. Mas hoje a gente vai fazer a trilha. A gente vai mostrar tudo pra vocês. O que você queria mostrar pro pessoal, amor? O morro. O morro? Ah, isso aqui não falta aqui, não. Gente, esse é o morro. Puxa, a gente tem que descer, a gente tem que descer. Mura, é sério, vai passar do ponto, Vitor. O que a gente tá andando? Aqui a gente tá no bairro da Urca. A gente tá andando. Já mostrei pra vocês no outro vídeo. Oi, Nini! Ele é mocinho? Oi, Nini! Ele tá com medo. Oh, bebê. Dá a pata pra ela, tá? Oi, meu amor! Vai tirar! Dá outra, dá outra! Aqui, meu bem! Ai, Nini! Vai te beijar! Não tem problema, não tem problema! Vamos lá! Chama! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Foi eu? Nota de falecimento, adeus, amigas Eu também não, moço E aí, morreu? E aí, Lara? Morreu? Eu já morri e voltei umas sete vezes Porque sou uma gata E é, não tá nem na metade Quase torna de aluvar, hein, filha? Do bagulho Eu ouvi um aleluia Estamos chegando, família Mão de Deus Tchutu Bom dia, moço Olha esse bondinho Eu subi andando e tem a porra do bondinho que nem fudendo Tem dinheiro? Nem fudendo Você tem dinheiro pra subir de bondinho? Pior que tenho O pior de tudo é que eu quero Não, nem fudendo que eu subi andando Pão de Açúcar Pra galera Chegamos aqui em cima, Biggs Aí tem uma réplica do bondinho Um dia ainda eu vou fazer um passeio de bondinho Pra mostrar pra vocês Para, garoto Aqui E aí, meu irmão? Tá suave? Não sei quem é, não Lê aí embaixo Augusto Ferreira Ramos Deve ter criado o bondinho Eu vou pesquisar e falo pra vocês E agora eu mostro a outra vista pra vocês Mas é bem lindo aqui Galera, então Aqui em cima A gente consegue ver o Cristo Consegue ver o Pão de Açúcar E tem a praça de alimentação Vou mostrar pra vocês Tem tipo, chili beans Mostra ali, amor Aí tem comidinha aqui também Umas paradas mais vermelhas Drink e tal E tá começando a chover A gente vai lá pra dentro E eu mostro pra vocês E você esqueceu de falar uma coisa O que é? A gente tá bem pertinho do céu Da chuva É verdade Chega mais rápido da gente Aqui a área de alimentação Tem tudo E a vista ali atrás Olha eu vou a ponte Rio Niterói Que o senhor vai em julho Olha o tamanho Pão de Açúcar Pão de Açúcar Gente, então Essa é a vista da praça de alimentação daqui Ali é o Pão de Açúcar É muito lindo Muito alto E a gente tá comendo aqui Repondo as energias A outra ali já tá na metade Mô Meu Deus São dois Se vocês pra casa eu comem seis Agora é tudo certo Agora a gente vai comer E é esse o rolê, velho Entende Eu vou virar Amigos, então Vou encerrar o vlog aqui Com essa vista maravilhosa Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui pra mim o que vocês acharam Se você assistiu até aqui Um beijo no seu coração Na sua alma Se inscreve no canal Manda esse vídeo Vamos mostrar o que a gente tem de bom também No nosso país Para as pessoas E é isso E agora Apreciei o Pão de Açúcar um pouquinho